Música Berinho está completando 30 anos de carreira, mas tem outras datas para comemorar juntos, cheias aí também nesses 30 anos Tem, tem, e olha que eu estou comemorando dos 30 para cá, na verdade não começou nos 30 Não, não começou, apenas isso se deve a um amigo que no ano passado me chamou a atenção que este ano estaria fazendo 30 anos do Back Soul, do primeiro disco E eu entendo que essa datação que nós inventamos tem a ver com esse, um primeiro projeto, ou primeiro alguma coisa que eu assinei com meu nome registrado e que isso significou alguma coisa Daí essa comemoração, mas foi 20 anos do Olho de Peixe, por exemplo, 15 anos do Dinho que fazemos contato, tudo a data redonda O que aconteceu foi que esse ano eu escolhi para comemorar as coisas da celembração, o que tem a ver com se lembrar, e aí está um Back Soul, está um Olho de Peixe E tem a coisa de olho no futuro mesmo, que é o caso do encontro desse novo velho amigo que eu ganhei, que é o Martin Fontes E como é que foi esse encontro com o Martin? Martin começou por causa de um amigo comum, que produz um festival muito famoso na Holanda, em Nijmegen E que disse, vocês dois tem tudo a ver E ele tinha razão, a gente se encontrou, fizemos esse repertório junto Ele pinçou do meu repertório canções que ficariam mais integradas junto à orquestra O Jay Bridge a gente escolheu porque eu tenho uma música chamada Ponte, mas mais do que tudo a ponte é um símbolo de Recife E o Maurício Nassau, quando foi para Recife, ele levou alguns projetos arquitetônicos Um deles de uma ponte, virou a ponte do Arte Coelho que temos lá, e ela nada mais é do que uma cópia descarada de uma ponte do Amstel Então a gente achou que seria um símbolo, um ícone bacana para representar esse encontro da gente E como é que foi a escolha das músicas do Lenine para esse repertório? Tu já conhecia o trabalho dele, ou tu começou a ouvir os discos para separar as músicas para essa celebração? Eu conheço já a música do Lenine, o repertório do Bridge, escolhemos juntos, não? Ele fez uma long list de 20, 30 músicas e eu escolhi uma combinação que equilibra rápido, íntimo, baladas É verdade, balança, todas as músicas do Lenine têm uma coisa interessante ou linda É mais fácil para mim de arranjar, porque todas as músicas têm vários elementos muito legais de trabalhar Ele é modesto, o meu amigo, porque ele não só deu essa autoralidade nos arranjos que fez Mas ele criou pequenas pontes entre as canções, que ele deu o nome de pontes famosas do mundo todo Que soa como um mapa de encontro entre todos os temas Então é um trabalho muito bacana, que inicialmente surgiu para acontecer só na Europa Era uma turnê nórdica E que... não, eu achava que eu tinha que dividir isso primeiro com o público brasileiro E tinha que retribuir o carinho, a gentileza e a generosidade desse povo que me recebeu de maneira tão bacana O Lenine, a tua música, ela também pode ser acompanhada com orquestra, mas ela é muito forte no violão, né? Tu e o violão também tiram um som muito legal, né? E na Holanda, o violino é um instrumento muito importante, né? Um instrumento de corda importante, né? Como é que essa relação das cordas do violão, do violino E também no norte do Brasil a gente tem a rabeca, né? Que é influenciada pelo violino, né? Temos muitos instrumentos diferentes E cordas, violinas, né? E cordas dele, e cordas de piano Mas pra mim não é importante que é uma relação só com cordas, não É uma sonoridade muito legal Ele toca muito, eu acho, né? Mas às vezes é bom com violão e cordas Às vezes ele canta sem violão Porque é uma outra dimensão de voz e de poesia e de música do Lenine Quando ele canta só Até porque eu acho que eu tô mais na escala dos instrumentos de percussão Eu me sinto um percussionista de guitarra Então essa função rítmica que meu instrumento exerce Em toda gig que eu faço Não é só com a orquestra do Martin Todo lugar, assim, tem a ver com o exercício da composição E o exercício da composição pra mim Eu tenho uma extensão do meu corpo Que é aquele violão, cara Tudo que eu faço é com ele Então é natural que eu tenha uma intimidade com ele muito maior Que eu não me sinta nu quando não estou com ele Então é o meu instrumento Mas ele tem essa função diferente, rítmica Enquanto todo mundo aprimorou a execução Eu procurei o que tinha de mais sujo Eu procurei onde ele trastejava e explorei isso Então tem essa coisa realmente De procurar onde o violão se expressa de maneira não comum E usar isso em benefício da canção E muda alguma coisa o show que vocês apresentaram na Europa Pro show que tá sendo apresentado aqui no Brasil E essa turnê tá iniciando por Porto Alegre hoje, né? Perfeito Nesse lugar com o Araújo Viana Que tem toda essa história que eu sei disso Eu estive aqui com o chão, cara Sempre muda um pouco Até porque ele é muito inquieto E eu esqueço tudo E eu vou lembrando da maneira como a música me ajuda E ele descobriu uma maneira Junto com esses maravilhosos músicos De se adequar à maneira como eu tô fazendo Então tem uma coisa muito free acontecendo Tem os ensaios, tem a forma da música e tal Mas se eu por acaso errar a forma Ele já tem a maneira Não, quando voltar o coros A gente entra no... Mas isso também A gente tá falando de orquestra Mas é uma orquestra que não Uma orquestra tradicional Que tem influência de jazz e outros instrumentos Poderia explicar qual a diferença De uma orquestra tradicional Pra orquestra que vocês montaram Pra esse espetáculo É uma orquestra tradicional Tem 60 músicas, não? Não é muito flexível Eu sou um pianista de jazz Eu quero improvisar Agora temos uma orquestra com nove músicos Que todo mundo pode improvisar Tocar solos Não é só ler partituras Todos os shows mudam uma coisa Eu não sei quando Qual Ele não sabe Mas todos os shows são um pouco diferentes É muito interessante pra mim E pra orquestra Eu estou muito feliz De estar aqui com a minha orquestra E tocar com ele Porque esta liberdade É omnipresente E música é música, né? Mas você pode vesti-la De diversas maneiras Pô, cara Eu posso vestir a minha música Pra ir na praia Eu vou botar uma sunguinha nela Se ela tiver com o corpinho direito Mas, pô Se for no domingo Na missa, cara Eu vou botar uma beca nela Bacana Então eu acho que música É assim Você gravar alguma coisa Ou tocar alguma coisa É como se você fizesse Uma fotografia de uma paisagem É a mesma paisagem Mas outra hora do dia Vai gerar outra foto Por quê? Porque é outra matiz É o mesmo lugar Mas é outra luz É outra dimensão das coisas, né? E isso tudo tem a ver Com a música viva Acontecendo Eu continuo com prazer, velho Juvenil até, eu diria Porque a música me dá isso o tempo todo Então isso faz a diferença Quero agradecer a presença de vocês No radar e bom show hoje Ah, obrigado Ah, muito obrigado Muito, muito bem A ponte não é para ir nem para voltar A ponte é somente conversar Caminha sobre as aquais desse momento E como é que faz pra lá na rua? E como é que faz pra raiadir? Esse lugar é uma maravilha Mas como é que faz pra raiadir? Como é que faz pra raiadir?